Hoje eu vou te mostrar como você pode melhorar a sua motivação, triplicar seu foco e aumentar muito a sua produtividade com 4 dicas muito simples. E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te mostrar como é que você pode organizar o seu ambiente de estudos de uma forma que você possa aumentar demais a sua produtividade. Então eu vou te falar o que significa a curva do estímulo ou a lei Jake Dawson's Law. Eu vou te falar porque que muitas vezes a motivação pode ser um mito e como você pode transformar ela em uma arma poderosa para você estudar. Vou te mostrar como você pode reduzir significativamente as suas distrações no dia a dia para você entrar em um estado de foco muito maior. E eu também vou te falar sobre se você deve ou não usar música para estudar ou trabalhar e se você realmente deve fazer isso, quais são os tipos de música que você deve ouvir. Vamos lá! Bom, primeiro de tudo eu quero que você preste atenção nessa curva. E o nome dessa curva é curva de estímulo, curva em U ou Jake Dawson's Law. E na verdade ela é uma curva muito simples. Ela diz que a sua performance e o seu foco aumentam a depender do seu nível de estímulo, mas somente até um certo ponto. Então imagine o seguinte, você entra em um estado de foco geralmente no meio dessa curva. E o que isso significa? Que se você estiver fazendo uma atividade que é muito fácil para você, você não consegue focar demais e você não tem uma alta atenção naquele assunto. Outra coisa que pode acontecer também é que às vezes a tarefa que você está fazendo é muito difícil e pelo fato da dificuldade intrínseca dessa tarefa ser muito grande, o que acontece é que você tem uma perda de foco dado toda essa dificuldade. Então a Jake Dawson's Law mostra que se você consegue criar, trazendo ela para um ambiente de estudos, se você consegue criar um ambiente de estudos ótimo, você faz com que o seu foco aumente muito. E antes eu falei que eu ia mostrar porque que às vezes a motivação é um mito. Por que que eu acredito nisso? Porque o grande livro Motivation is a Meth, ele diz que muitas vezes a gente cria a sensação de que a gente precisa estar motivado para fazer as coisas, mas na verdade o que a gente precisa é de uma maior disciplina para fazer as coisas. Porque como o James Clear conta em hábitos atômicos, Geralmente quando a gente pensa em hábitos a gente sempre pensa Ah, quantos dias vai demorar para eu formar esse hábito? 21 dias, 30 dias, 60 dias, tem até contas de 200 e poucos dias. Quanto tempo demora para fazer um hábito? Se as pesquisas são tão divergentes, o que o James Clear encontrou é que a repetição cria o hábito e o que acontece é que a motivação também. Você através da sua repetição e da sua disciplina, você pode criar o hábito de você estar motivado para estudar. E a primeira coisa que eu quero te falar aqui sobre você criar um ambiente proposto de estudos é você deve criar o seu setup de estudos, a sua mesa, o lugar que você estuda, as suas canetas, a disposição do seu lugar onde você estuda de uma maneira totalmente agradável, que você fique feliz e contente quando você está indo estudar. A primeira coisa é para você se estimular mais, sabe quando você está fazendo Duolingo ou algum outro joguinho que você gosta por aí na internet que eles te dão uma recompensa para todos os dias que você loga lá na sua conta ou para todos os dias que você vai, você ganha um streak, sabe? O calendáriozinho, aquela ideia de fazer um xizinho. Se você cria um hábito de fazer coisas assim, você começa a ver que para você não quebrar a corrente, sabe? Essa corrente que você vem fazendo, isso acaba te estimulando. Quer ver? Quer ver? Eu tenho aqui do meu lado um calendáriozinho onde eu vou marcando alguns dias sobre algumas tarefas que eu desejo fazer. E o que acontece é que esses calendáriozinhos, eles ajudam você a ir construindo essa ideia da motivação. Uma outra coisa muito boa que eu vi que funciona muito para mim é quando você está indo, sei lá, desempenhar uma tarefa muito chata ou estudar alguma coisa muito difícil, você fica naquela, sabe, antes de entrar na água será que eu vou, será que eu não vou, o que eu vou fazer? O que acontece é que eu inventei um hábito, digamos assim, um hábito de preparação para sempre quando eu vou fazer alguma coisa muito chata que eu não gosto eu faço esse hábito de preparação. Por exemplo, tem um amigo meu que ele faz o seguinte, ele limpa a mesa dele antes de ele ir estudar alguma coisa muito chata, porque tecnicamente o hábito e a repetição fazem com que a sua motivação entenda que quando você limpa, está limpando as suas coisas, as suas mesas o que acontece é que logo depois você já vai entrar em um estado de estudo então o seu corpo vai se acostumando. Eu costumo fazer flexão, mas tem gente simplesmente que o hábito de respirar fundo também já ajuda você a entrar nesse estado de uma concentração maior para você começar a estudar. Então se você está cansado de ficar se distraindo com a cabeça nas nuvens quando está lendo, para absorver mais conteúdo em muito menos tempo e ficar fora da lista de reprovados, preste muita atenção que as próximas dicas vão acabar com qualquer distração que você possa ter no dia a dia para estudar. Bom, a gente tem várias distrações, algumas que a gente controla e algumas que a gente não controla mas o que acontece é que o que você pode começar fazendo nas suas distrações é torná-las invisíveis. Por exemplo, o meu celular, o carregador do meu celular fica bem longe então eu não posso vê-lo e ele sempre está muito silencioso eu não posso vê-lo nem quando ele toca nem quando me manda uma mensagem. Algumas pesquisas mostraram que o nosso cérebro libera endorfina somente por escutar aquela sinetinha da notificação e a gente corre logo para pegar o celular. Se você torna essas coisas invisíveis, você consegue acabar com os maus hábitos de ficar interrompendo o estudo e indo pegar. Porque como eu já falei, eu falei num post lá no meu blog, se você quiser clica no link aí da descrição para você ler mais sobre isso lá no meu blog o que acontece é que quando você fica perdendo a sua distração você acaba espalhando resíduos de atenção. Pense que a sua atenção é um punhado de farinha. Se você vai de tópico A para o tópico B, vai para o celular, vai para a cozinha e nunca vai focando num só lugar, a sua atenção fica totalmente dispersa. O que você pode fazer também é usar algum aplicativo como o Forest ou algum outro aplicativo para realmente bloquear o seu celular para você não pegar ele. Agora aqui vai uma dica para quem é como eu que fica, sabe? Quando está concentrado fazendo alguma outra atividade, começa a vir um milhão de coisas que você tem que fazer na cabeça e tal. Eu costumo guardar um caderninho bem pequenininho do meu lado e ao longo do dia eu vou fazendo anotações nele das coisas que vão surgindo na minha cabeça. Tipo, o que eu tenho que fazer, me surgiu que eu preciso fazer algumas tarefas, etc. Então, eu não simplesmente paro de estudar e vou lá desempenhar essas tarefas. Eu anoto aqui no caderninho e depois quando eu acabo me assistindo estudos e tal, quando eu estou descansando entre as técnicas de Pomodoro. Se você não sabe o que é técnica de Pomodoro, clica nesse vídeo aqui para você dar uma olhada. Mas entre as técnicas eu dou uma olhada se eu posso fazer essa atividade ou não. Se você faz isso, se você tem a prática, né, geralmente de ter as coisas, as tarefas, ideias, etc. Fora da sua cabeça, por enquanto você está estudando, você desliga aquela companhia que fica sempre te enchendo o saco. Eu escrevi mais sobre isso também no posto lá no blog, dá uma olhada lá. Não se esquece de já curtir e se inscrever aí porque eu tenho muito mais dicas para te falar. Porque no próximo vídeo dessa série e no post lá do meu blog eu vou falar sobre como você acabar de fato com a procrastinação. Mas eu já te falei sobre a curva aí que Dawson's Law, também já te falei como você transformar sua motivação em disciplina, criando os tricks, né, disso tudo, sempre estando lá, criando hábitos para você entrar em um estado de flow para estudar, deixando sua mesa, o seu environment, setup, tudo bem certinho. E agora preste muita atenção que eu vou falar sobre o foco e a música. Bom, se você quer saber mais sobre dicas científicas para você estudar, eu escrevi um pequeno e-book sobre 5 estratégias para você aprender mais de qualquer coisa em muito menos tempo. Esse e-book está presto a sofrer várias alterações, ele está com preço promocional, clica no primeiro link da descrição para você saber mais sobre ele. Bom, primeira coisa, há várias pesquisas científicas que mostram que a questão do nosso foco e a procrastinação, a gente quebra ela através da nossa energia. E o que quer dizer isso? Uma pesquisa feita mostrava que quando as pessoas estavam desempenhando uma tarefa que demandava muito foco, que elas estivessem muito focadas, o que acontecia é que a próxima tarefa que eles iriam desempenhar era uma tarefa em que eles não desempenhavam tão bem, porque eles gastaram grande parte da energia na primeira tarefa. E a segunda variável que eles introduziram na pesquisa é dar um copo de limonada com ou sem açúcar para as pessoas que estavam desempenhando essa tarefa. E o que acontece é que as pessoas que tomaram limonada com açúcar desempenharam melhor a segunda tarefa do que a primeira. Eu não estou te falando que a limonada e o açúcar ajudam, mas a sua energia, você ser capaz de controlar e melhorar a sua energia pode melhorar muito o seu foco nas suas tarefas, fazendo com que você crie um ambiente de estudos melhor, porque você está com a energia motivada. E aí sim, você pode realmente focar muito mais e acabar com a procrastinação. Vou falar mais sobre isso em um outro post que eu faço lá no meu blog, num vídeo que eu vou fazer aqui para vocês sobre como você realmente detonar com a procrastinação. Mas, se você quer já saber mais sobre como é que funciona essa ideia do foco e da energia, eu vou deixar um vídeo recomendado aqui para você sobre o Ultradian Rhythm, que é uma ótima técnica para você hackear a sua energia com um pouco da ajuda da tecnologia. Bom, eu te falei sobre como você pode usar muito a técnica do Pomodoro para você focar. Eu uso muito ela e o que é a técnica do Pomodoro? Se você quer ser focado em uma tarefa totalmente focado, o bom é você quebrar essa tarefa, o que os americanos chamam de Small Chunks. Já que são conjuntos de informações, etc. Se você quebra a sua tarefa em pequenas quantidades, você consegue focar durante aquele tempo que você está e depois dar uma relaxada. O Pomodoro que eu costumo fazer é o seguinte, eu costumo no início do meu dia fazer Pomodoro maiores e depois Pomodoro melhores. O que é um Pomodoro? Pomodoro é uma técnica de um timer. Você seta um relógio para despertar de 25 a 30. Durante esse tempo que você faz é simplesmente focar nesta sua atividade. O que acontece é que você faz 4 Pomodoros de 25 minutos com uma pausa de 5 minutos entre eles e no final do quarto Pomodoro você pode simplesmente fazer uma pausa de 20 ou 30 minutos. Bom, o que acontece também é que ao longo do tempo você pode evoluir seus Pomodoros e ir fazendo Pomodoros maiores ou menores a depender do tempo que você tenha disponível. Mas sempre lembrando que pelo período de foco que você está mantendo ali, que você está realmente focado naquela atividade, não faça nada. Não expõe o celular, não abra aplicativos, não levante nem põe no banheiro. Bom, com relação à música, será que você realmente deve estudar com música? Bom, há duas visões sobre isso. A primeira é que o aprendizado é context-dependent, o que significa que o aprendizado é dependente do contexto. Então, geralmente o que acontece é o seguinte, quando você está aprendendo, o seu cérebro vai criando conexões, tanto com o ambiente que você está estudando, quanto as coisas que te acontecem no dia a dia, e ele vai ligando o seu aprendizado com isso. E se você sempre está acostumado a estudar, sei lá, escutando rap, na hora que você vai para a prova, fazer a prova, pode ser que você tenha dificuldade em acessar o seu conhecimento simplesmente pelo fato de você não estar escutando aquela música. Quer ver? Eu lembro de uma vez, eu estava muito acostumado a estudar com jazz, e eu estudei para uma prova só escutando jazz. O que acontece é que, quando eu cheguei na sala, estava aquele silêncio, obviamente. Eu comecei a fazer a prova, estava difícil, só que, do nada, uma banda de jazz começou a tocar lá perto da minha faculdade, quando eu estava fazendo a prova, e isso imediatamente fez com que eu começasse a fazer a prova de uma maneira muito mais rápida, e as coisas me vinham muito mais fácil à cabeça. Depois eu comecei a analisar e realmente descobri que o aprendizado, ele depende do contexto. Então, se você realmente quer estudar com música, evite criar essa conexão, sabe, de que toda vez que você está estudando, você precisa escutar música. Escute música somente se isso fizer com que você aumente a sua motivação. Porque uma pesquisa feita pelo Dr. David Lois, em Trabalhadores, mostrou que a música pode, sim, aumentar o nosso foco e a nossa concentração, porque ela aumenta o nosso índice de estímulo fazendo aquela tarefa. Então, às vezes, você está fazendo alguma coisa que não requer tanta atenção, ou você está desestimulado para fazer aquela tarefa, experimente fazer, experimente estudá-la com música. E, de preferência, estude com música sem letra. O que eu fiz foi, eu separei duas playlists, uma de música clássica e uma de temas de filmes e séries, etc. Lá no Spotify você pode achar elas nos links aí da descrição para vocês estudarem. E, embora possa ter alguma coisa com letra de música, eu realmente tentei achar as coisas mais, digamos assim, mais legais para ir estudando tanto com música clássica e também com temas de filmes e séries. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o tipo de música que você gosta de estudar? E você já se sentiu distraído? Ou se pegou dançando quando você estava estudando? Comenta aí nos comentários que isso vai ajudar demais a espalhar o vídeo e eu vou ficar muito feliz porque eu respondo tudo e leio tudo. Hoje eu te falei sobre a lei da atenção e do estímulo. Eu mostrei como você pode transformar a sua motivação em uma rotina para você ir estudando. Quais são os passos para você eliminar as suas distrações, deixando o seu celular longe, usando aplicativos, tornando o seu ambiente de estudos agradável. E eu também te mostrei que, muitas vezes, a sua energia é um dos maiores fatores para você evitar a procrastinação e aumentar a sua motivação para estudar. Eu sou o Elif, que eu por aqui espero que esse vídeo tenha gerado valor para você. e curte aí que se inscreve no canal. E aí